Olha, a informação lembra debate. O debate é uma ferramenta importante para o eleitor se informar e decidir seu candidato. Infelizmente, o ex-presidente Lula não vai participar do debate da Record TV, que será feito no próximo domingo. A informação foi divulgada pela emissora ontem à tarde. A campanha do candidato petista confirmou, então, a desistência à TV Record na noite de quarta. O debate estava marcado para o próximo domingo, no dia 23 de outubro, às 9h30 da noite. Com a decisão de Lula, a Record vai fazer uma entrevista com o presidente Jair Bolsonaro do PL durante o horário. A sabatina será conduzida pelo jornalista Eduardo Ribeiro. Esse é o segundo debate do segundo turno, que não vai contar com a presença do petista. Lula já tinha informado que não estaria presente no encontro organizado em conjunto pelo jornal O Estado de São Paulo, a revista Veja e o SBT, e que será realizado hoje à noite. Depois da eleição do primeiro turno das votações, o ex-presidente foi apenas ao debate da TV Band, realizado no dia 16 de outubro. O último confronto entre os candidatos pode ocorrer na próxima sexta, dia em que está marcado o debate da TV Globo. Eu tenho uma dúvida real aqui. Eu não sei se a decisão da campanha petista foi por causa do desempenho do Lula no último debate, ele não foi bem na Bandeirantes, ou se eles só querem jogar em casa, Pedro, só querem em emissoras que tem uma linha editorial mais próxima ao petismo. Olha, eu sou capaz de apostar nessa segunda opção. Sou capaz de apostar nessa segunda opção. Porque, de novo, parece disco arranhado, mas é a verdade. Tem muita gente que tem dificuldade com qualquer tipo de contraditório. Então, assim, eles entendem que qualquer veículo que tem uma posição crítica, que aponta contradições, eles, na verdade, estão na oposição, quando, na verdade, eles estão simplesmente fazendo o papel da imprensa. Então, assim, é importante que o Lula conversasse, sim, com a audiência da Record, conversasse com a audiência do SBT, para trazer seus pontos de vista. Quando ele se nega a participar, ele está negando para aquela audiência a possibilidade de conhecer suas ideias. Então, nesse momento, Mark, parte das campanhas, eles estão se afastando desse debate de ideias e indo simplesmente para a desconstrução. Então, o desempenho realmente foi longe do ideal, mas o Lula não é um bom debatedor, tá? Eu sempre insisto isso com as pessoas. Ele perdeu o debate para o Fernando Henrique, ele perdeu o debate para o Alckmin, ele conseguiu ganhar o debate lá atrás do Serra. Mas ganhar o debate do Serra, Mark, aí é fácil. Então, ele não é um grande debatedor. Ele é bom de entrevista com aqueles veículos bem combinadinhos, bem alinhadinhos, cheio de sorriso, piscadinho, aí vai bem. Então, o debate, ele é importante, ele tem que acontecer. Eu espero que no último debate, pelo menos, todos estejam presentes, porque o eleitor, ele merece ouvir as ideias e o confronto sem marketing. E também sem interferência ali do TSE, dizendo o que pode, o que não pode, qual é a inserção, qual não é a inserção.